Bom, agora nós vamos às notícias da pecuária e o fechamento do mercado de hoje. Mas antes temos aquela vinhetinha, Gleidson. Vamos à vinheta do fechamento do mercado de pecuária. Bom, nós podemos antecipar, inclusive, daqui a pouquinho, nós teremos a participação do Celso Ricardo, mas antes vamos às informações do mercado lá da B3, negociações a futuro com o boi gordo. O agosto, R$ 230,65, 1,11% de queda. O setembro, R$ 229,90, 0,91% de queda. Outubro, R$ 232,098 de queda. Novembro, R$ 236,10, queda de 0,76%. Vamos ao mercado do boi gordo, mercado físico. Três das 32 praças pesquisadas para o Scott apresentaram queda. Barretos, Arassatuba, R$ 254 à vista, R$ 256,00 no aprazo. Norte de Minas Gerais, R$ 205,00 à vista, R$ 207,00 no aprazo. Goiânia, R$ 208,00 à vista, R$ 210,00 no aprazo. Três Lagoas, R$ 219,50 à vista, R$ 221,50 no aprazo. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização. Oeste da Bahia, R$ 8,45,00 à vista, aprazo R$ 8,55,00. Sudoeste do MT, R$ 190,00 por arroba à vista, R$ 192,00 no aprazo. Santa Catarina, R$ 264,00 à vista, R$ 2,66,00 no aprazo. Alagoas, R$ 239,50 à vista, R$ 241,50 no aprazo. Bom, o mercado tem aí oscilado bastante, mas a queda tem sido registrada no mercado físico. Vamos ao comentário do Iberville Neto sobre o mercado de pecuária hoje. Daqui a pouquinho, Celso Ricardo, antecipamos um pouquinho a entrada dele, mas tem ainda a participação do Iberville Neto. E é com o Iberville que nós vamos agora, Gleidson. Vamos lá ao comentário do Iberville Neto sobre o mercado de pecuária. Olá, Iberville! Olá, Braga, olá a todos. Braga, o mercado segue pressionado. A gente tem observado a manutenção da pressão de baixa por parte da indústria. As referências, quando a gente pega negociações efetivas, elas não têm caído na mesma magnitude desses testes, mas a pressão de baixa continua ocorrendo e as programações de abate, elas permitem que os frigoríficos mantenham esses testes. O mercado tem patinado, tem trabalhado meio de lado em boa parte das regiões, mas a gente continua observando esse cenário de testes de valores menores e de um mercado meio travado. Então, esse seria o cenário da pecuária de corte atualmente. E ontem nós trouxemos os dados semanais das exportações de carne bovina, que vieram muito bons. E hoje eu trouxe aqui alguns dados relacionados à exportação de carne de aves e carne suína nesses primeiros dias de agosto. Então, considerando as exportações de aves, nós tivemos um aumento, na comparação com o mesmo período de 2022, ou seja, agosto de 2023, média diária, versus agosto de 2022, um aumento de 69,9% no volume embarcado por dia, volume médio. Então, é um aumento forte, e mesmo com a queda de 19% no preço médio, ainda tivemos um aumento de 38% na receita média diária. Para a carne suína, houve uma queda de 9,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Um preço médio, diferente das outras proteínas, o preço médio em dólares subiu um pouquinho, 0,6%, e a associação desses dois fatores, preço e volume, gerou uma queda de 9% na receita média diária. Então, seguimos esse começo de agosto com carne de aves e carne bovina evoluindo bem, na comparação com o mesmo período do ano passado, e a carne suína voltando um pouco, mas lembrando que os patamares de exportação de carne suína nesse passado recente, eles têm trabalhado bons. Então, houve essa acomodação, mas a gente não está falando de uma exportação ruim também de carne suína. Então, em linha geral, o cenário é esse. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Berville, e até a próxima. E o Berville trazendo informações sobre as exportações e também sobre o mercado do boi gordo, como você acompanhou e sabe, está patinando, está de lado e, ao que tudo indica, ainda não encontrou os pisos, ou o piso de preços para esse mês, começo desse mês de agosto.